Camisa de Malha Nunca chega ao fim, sempre é remendada As mãos calejadas, a lavra do chão E a pele queimada do sol do sertão Estampa no rosto seu estilo rude Mas não tem desgosto nem mal de saúde De manhã cedinho se lava na pica Os dentes branquinhos parecem canjica Não falta na mesa alimento em fartura Vem pôr sobremesa, leite e rapadura Olhando pra roça, fumaceando pito Espantar na choça, nuvens e mosquitos Enche o caldeirão que serve de marmita Com arroz, feijão, couve e batata frita Que manhã bonita na encosta da serra Mas como é bendita a riqueza da terra O homem na lida não cansa da luta É o ciclo da vida sobre a terra bruta Sereno do orvalho, molha a plantação No milho do atalho, despondo o pendão O arrozão no banhado está verdejando Os cachos granados vão se amarelando Água da mina escorre no vale E a pó por a menina desponda no salo O feijão rosinha começa a secar Estufa a bainha de tanto granado Ao chegar no rancho no final do dia Amarra no rancho uma rede macia Deita com a morena e começa a contar Que valeu a pena seu dom de plantar Cheio de emoção, agradece dizendo É uma benção, minha amada, é só vendo Nossa plantação vai ser um estouro Porque este rincão é um grande tesouro E manhã bonita na encosta da serra Mas como é bendita a riqueza da terra O homem na lida não cansa da luta É o ciclo da vida sobre a terra bruta Mas como é Legenda Adriana Zanotto